que façam registro biométrico no terminal observando a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno. Dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do DIC, compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 623, 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivo na lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e proteção à biodiversidade no Estado. O projeto retornou a esta comissão para receber pareceres sobre as emendas 1 e 2 apresentadas em plenário. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que concluía pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 3, pela rejeição da emenda nº 2. Durante a discussão, foi recebida a proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que está contemplada no parecer. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua a matéria em discussão. Inserce a discussão. Essa presidência esclarece aos deputados que, conforme o artigo 246 do Regimento Interno, o encaminhamento da votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que, anuncia a votação, poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos a cada membro da comissão. Esclareço que a aprovação do parecer fica prejudicada à proposta de emenda nº 1. Para encaminhar a votação, passa a palavra à deputada Bela Gonçalves. Bom, deputados, a gente já fez aqui o pedido de que esse projeto não fosse votado antes da resposta das diligências que foram aprovadas pela comissão na última reunião. Infelizmente, nós vamos avançar sem a análise detalhada das questões que a gente coloca em primeiro turno, mas eu entendo que, para o segundo turno, a gente pode fazer com que esse tempo chegue, que as respostas sobre o impacto para as águas, que têm que ser dadas pelo IGAM, cheguem, para que as demais secretarias se manifestem. E também conversei com o autor do projeto, o deputado Arantes, que uma das preocupações maiores que nós temos em relação a esse projeto é que a conversão das multas em serviços ambientais seja feita de forma a beneficiar as próprias empresas. Muitas vezes, os benefícios, eles não são necessariamente para a sociedade, mas vão para algum tipo de empreendimento que interessa as próprias empresas. E que a gente vai sentar com a nossa equipe, também a equipe do autor do projeto, para verificar em segundo turno a possibilidade de mais emendas a essa matéria. Nesse primeiro turno, o meu voto será não, ao parecer, até porque o parecer rejeita a nossa proposta de emenda, mas vamos seguir o debate em segundo turno desse projeto e também da discussão em plenário. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Se a presidência vai colocar em votação o projeto, em votação o projeto, cada um por sua vez, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados com o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, no dia 4 de julho, às 10 horas, para debater os impactos do Porto Seco e demais atividades de mineração no distrito de São Gonçalo do Barbação e Mangue Seco, em Itabirito e região. Para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.